Volume 2 Simbora! Arrocha! Olha amor, tô morrendo de saudade Coração tá com vontade De sentir o seu ousar Olha amor, eu vi todos os meus planos Se perdendo em desenganos E meu mundo desabar Olha amor, foram tantas por aí Tive as vezes que menti Que eu tinha te esquecido Olha amor, eu mentia para o mundo Mas a saudade profunda Fez minha vida mais sofrida Olha amor, a saudade dói demais Roubou toda minha paz Tá difícil de esquecer Olha amor, eu mentia para o mundo desabar Estou perdendo a cabeça Que saudade de saudade de você Olha amor, eu mentia para o mundo desabar 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 Estou perdendo a cabeça Estou perdendo a cabeça